Oi gente, eu vim aqui pra fazer um desabafo com vocês, né? Como muitos perceberam, durante esse período de eleição, eu sofri com ataques, eu sofri com perseguição, eu sofri com humilhação, pessoas deregrindo o meu caráter devido ao meu posicionamento político, né? A minha escolha, que pra mim vai continuar sendo a certa até o fim. Voto sim Jair Bolsonaro, hoje se ele não vencer também, vou ficar muito chateada, mas também vou continuar forte, porque Deus me fez forte, né? E como que é triste, né gente? A gente vê muitas máscaras ontem caindo, muitas máscaras caindo, tive que bloquear ontem mais de 10 pessoas, né? Pessoas que eu considerava meus amigos, que me curtiam, falavam que eu era demais e tudo mais. E quando eu fui falar uma coisa assim, descontrária, vieram me atacar, vieram me ofender, né? E eu queria deixar claro aqui, né gente, que eu fiquei muito, muito chateada, né? E que, assim, né? Ao ponto que chega, né? Eu sempre conheci uma pessoa de Deus, e eu acredito que Deus sempre me faz ter as melhores escolhas, né? E eu não vou mudar de opinião, e eu também não vou admitir perseguição, Vou bloquear, vou denunciar a conta, vou remover comentários, né? E se partir pra coisas mais graves, até um BO eu posso abrir, né? Porque eu tenho esse direito também. Então é isso, gente, o meu desabafo aí, sobre esse período de perseguição que eu sofri, devido a minha escolha de voto durante as eleições. E é isso!